Vou lhe dizer uma coisa, eu estou aqui entre o perplexo e, que outro termo poderia usar? Eu não sei o necotô, não tinha essa expressão? É, eu vou lhe dizer uma coisa, Zetrajano, eu hoje estou agradecendo a minha intuição, porque eu estava na dúvida se eu ia ao estádio ou se eu vinha ao centro de imprensa acompanhar os dois jogos, estou aqui no mesão, como vocês podem ver, e tem sempre dois enormes monitores, cada um com o jogo, você fica absolutamente à vontade vendo os dois jogos. E confesso que eu não estava prestando muita atenção no jogo da Espanha. Aquele primeiro tempo, a Espanha com a bola, o Morata fez o gol e tal. Quando o Japão empatou, eu falei, nossa mãe, agora vai levar um cacete por ser metido, pela ousadia de empatar o jogo. E aí acontece aquele segundo gol maluco, que você ficou na dúvida se a bola tinha saído, não tinha saído, não saiu. E a partir daí, vamos combinar, o tic-taca espanhol virou uma caca, porque não aconteceu mais nada. E eu também detesto, Zetrajano, Arnaldo, âncora, botar em dúvida a honestidade das pessoas. Mas a incapacidade da Espanha de entrar na área do Japão, a partir do momento em que tomou o segundo gol, verdade que no finzinho ali, duas vezes, o goleiro Gonda salvou o empate. Mas a mim ficou a sensação, eu não sei se mais o espanhol queria que a Alemanha caísse fora, ou que se livrar de eventuais cruzamentos com o Brasil e com a Argentina. Mas que ficou esquisito, ficou esquisito. Muito esquisito. Ao passo que o jogo da Alemanha, que era o jogo para o qual eu dei preferência, foi um jogo maluco sobre todos os aspectos. Eu contei, durante sete minutos e meio, os primeiros sete minutos e meio do primeiro tempo, o time da Costa Rica não pisou uma vez sequer no campo da Alemanha. Quando pisou, o atacante estava impedido. E aí a Alemanha fez o primeiro gol. Parecia que os costarriquenhos iam viver uma noite a Mineirão, a Brasileira de 2014. Primeira arbitragem feminina. Faça o favor, não me patrulhe. O problema da arbitragem não é de gênero, é da arbitragem. Houve um escanteio para a Alemanha, a bola saiu um metro e meio e a bandeirinha francesa não viu. Em seguida, o Rüdiger sofreu um pênalti. Mas um agarrão clamoroso numa cobrança de escanteio, a juíza francesa não viu. E o quarto gol alemão, a bandeirinha brasileira quis anular. O VAR foi lá e confirmou. Então, tudo bem. Igualdade de oportunidades. Errarão igual erram os marmanjos. As marmanjas vão errar igual que nem. Agora, não há dúvida que elas pegaram um jogo que aparentemente seria uma moleza para arbitrar. E não foi, porque de repente Costa Rica virou o jogo e achou que podia se classificar. Isso que o Zé Trajano falou é pura verdade. Aqui no centro da imprensa ficou todo mundo enlouquecido. Não tem, evidentemente, nenhum alemão, nenhum espanhol, nenhum costarriquenho e nenhum japonês. Aqui porque estão todos nos seus respectivos estados. Mas os jornalistas do mundo, de repente, se deram conta que nós íamos ter a classificação do Japão em primeiro lugar e da Costa Rica em segundo. Seriam... Acabou não sendo inteiro, mas foi pela metade com o Japão se classificando em primeiro lugar. O Japão, senhoras e senhores, é a Alemanha na Copa do Catar. E aí E aí